Olá garotos, olá garotas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu venho com um bloguei mostrando a transformação do meu cabelo do antes e o depois. Olha gente, o antes é assim, tá bem volumoso, bem cacheado e gente, é isso. Já já eu venho com o depois pra vocês dizerem o que vocês acharam. Então gente, esse foi o resultado, acabei de sair do salão, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, comenta aqui embaixo o que vocês preferem, o antes ou o depois? Comenta também uma sugestão de vídeo que vocês querem. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Quem é inscrito, muito obrigado. Gente, eu quero mandar um super beijo pro casal mais top que eu admiro, que é a Edilene e o Thiago. Eles são inscritos no canal e sempre acompanham os vídeos. Beijo, lindos! E me segue no Instagram, que é arroba garotamm, vai estar aqui na descrição. É isso, fique com Deus e até a próxima!